É essa greve dos caminhoneiros que está parando o Brasil Segundo o noticiário, tem 15 estados envolvidos nessa greve E caminhoneiro não faz greve, gente Não faz greve para brincadeira, não Eles já estão com o saco cheio Não é verdade? Agora, eu achei gozado, né? O sindicato falou assim que não Nós não estamos sabendo de nada Só os seis que não sabem, sindicato Ah, não chegou nenhum papel para nós Não chegou nenhuma reivindicação para nós Ué, vocês são a representatividade da classe Simples assim Se vocês não estão sabendo, se vocês Ué, está na hora de vocês saírem daí E daí conversar com os caminhoneiros Ver o que está acontecendo, fazer uma assembleia Afinal de contas, vocês são O órgão representativo da classe dos caminhoneiros Simples assim Agora os caminhoneiros estão lá de greve, sim Estão querendo um Brasil melhor Estão lá parando tudo E sem caminhoneiro não tem produto Sem caminhoneiro não tem gasolina Não tem álcool Não tem arroz Não tem feijão Não tem nada Não é verdade? Então mais uma vergonha brasileira Mais uma vergonha A gente tem até vergonha de falar isso A gente fica numa situação difícil Porque a notícia rola no mundo A internet hoje é online O que está acontecendo aqui no Japão Já estão sabendo E olha a situação no Brasil Primeiro vem Mensalão Vem BNDES Vem Petrobras Vem o Cambal de Madureira Agora acontece isso de caminhoneiro Agora Tem outro que está preso Não sei aonde Já conseguiu o dinheiro Para ir para os Estados Unidos Não vou nem falar nome Porque todo mundo já sabe Está careca de saber Só vou dar um pitartezinho O cara tem 53 milhões Para desviar do Brasil E para os Estados Unidos E ficar lá Cumprir a peninha dele Ou esperar a pena dele lá 53 milhões Outro então Estava lá Preso na Itália E agora veio para cá A família falou assim Que ele está isolado Que ele está se sentindo isolado Pô velho Condenado Ou seja Julgado Condenado Fica quietinho aí Cumpre sua pena E fim de papo Você sabia que ia dar Merda esse negócio Agora rouba, rouba Não dá nada Quando dá A família fica preocupada Pô gente Vamos levantar um pouquinho Da cadeira aí Vamos ver o O estrago que vocês estão fazendo Para com isso O Brasil está indo Até onde vai isso? Está para onde nós vamos caminhar? E os caminhoneiros viram isso aí Estão parando o Brasil Se é certo Se é errado Não sei Mas estão fazendo alguma coisa Então é aí o meu protesto Quanto a essas péssimas notícias Que vem vindo Que se tivesse programado Se tivesse fazendo a coisa certa Nada disso teria acontecido Nada disso Um abraço Até lá